Música Queria em primeiro lugar parabenizar a Artemisia, toda a equipe da Artemisia, e parabenizar a todos vocês por estarem dedicando aí pelo menos dois dias do tempo de vocês para realmente aprender e construir uma nova forma de se fazer negócios no Brasil e no mundo. E aqui então vou compartilhar um pouquinho da minha história e como isso se reflete no CDILAM e o que a gente tem feito de referência, que pode ser usado como referência para todos vocês no campo, na construção desse novo campo. Bom, a minha história é uma história, eu acho que é um pouco interessante, todo mundo acha a história própria interessante, não é muito difícil. Mas eu brinco que eu fui trabalhar no CDI, na ONG CDI, e estou participando da construção de negócios sociais, para neutralizar duas coisas que eu fiz no passado que não eram muito boas. Eu criei o campo da pirataria e dos crimes digitais da internet. Meu pai era técnico em eletrônica, ele consertava máquinas de escrever, e aí ele passou a consertar computadores. E aí ele levava para casa, eu tinha 10 anos de idade, isso em 94. E eu comecei a extrair os joguinhos que viam nesses computadores e vender na escola. Eu vendia naqueles disquetes de 3,5 polegadas e 5,1 quarto. Dava para fazer uma graninha. O problema é que ainda não existiam computadores pessoais no Brasil com um número tão grande quanto hoje. E com 15 anos, meu pai, para mais uma surpresa, recebeu em casa uma notificação da polícia, e do provedor de acesso, que foi o primeiro provedor de acesso no Brasil, dizendo que aquele computador de casa tinha sido rastreado na evasão de um servidor dos Estados Unidos. Bom, enfim, aí eu parei, eu decidi, vou mudar de vida. Aí vou mudar de vida. E aí quando eu tinha, mais uma vez, com 15 anos, eu sempre fui aficionado por tecnologia, muitos amigos meus me convidavam para ir cabular aula, para ir para uma lan house. O início das lan houses no Brasil, em 1999, eu tinha 14 para 15 anos. E eu aceitei uma das vezes, eu sempre relutei, tá gente? Eu não cabulava aula. E uma das vezes eu aceitei. E fui em uma das primeiras lan houses aqui do Brasil, se chamava Playnet. Era Playnet e a Monk. Vocês conheceram a Monk, provavelmente. E quando eu entrei naquela lan house, um monte de coreano jogando, aquilo transformou a minha vida. Completamente. E eu falei, eu preciso montar uma coisa dessa, só que melhor. Porque o ambiente era completamente escuro, era sujo, enfim, os computadores eram muito mal cuidados. Eu pensei, eu preciso abrir uma coisa dessa melhor. Eu tinha 15 anos. Com 16 anos, comecei a pesquisar esse mercado. E com 17 anos, primeiro endividei meu pai. Ele teve que colocar dinheiro da família, de banco também. Eu era menor de idade, não podia pegar o empréstimo no meu nome. E conseguimos o empréstimo. E eu montei minha primeira lan house aqui em São Paulo. E é isso que eu vou mostrar para vocês um pouco a transformação que eu, Rodrigo Bajo, Bernardo, toda a equipe do CDI Lan e do CDI, a gente tem a divisão de como as lan houses podem transformar esse país. Bom, então eu tive lan house em São Paulo por sete anos. Em São Paulo, aqui no centro de São Paulo. Tive correspondente bancário, em parceria com a Caixa, cabine telefônica com a Telefônica. A Nestlé fez um espaço legal com Nestlé sorvetes, com Nestlé café. Enfim, era uma lan house de modelo. Fui case também de pequenas e empresas grandes de negócios em 2006, com modelo de negócio de conveniência digital. Criei um projeto em 2003 de inclusão digital com crianças carentes, principalmente de creches, escolas municipais, em que eu levava essas crianças em horário de escola para uma lan house. Essa era a ideia. A ideia era que a lan house fosse uma extensão da escola e fosse complementar. A gente sempre teve essa visão de que a lan house pode ser, sim, um centro de ensino. E mobilizei, criei mais de cinco lan houses que fizeram o mesmo projeto, quase uma franquia social, mais de 300 crianças simultaneamente tendo aula. Enfim, fiz esse projeto até o final da lan house. E, paralelo a isso tudo, recebi um convite de uma empresa americana, que é líder de marketing na América do Norte, a criar uma operação dessa empresa aqui no Brasil. E ela estava expandindo para o BRIC, Brasil, Rússia e Indichina, e eu cuidei da operação por dois anos aqui no Brasil. É uma empresa baseada na Califórnia. Um dos principais canais de atuação dessa empresa, obviamente, lan houses, que nos Estados Unidos, na época, eram chamados de game centers, e existiam aí em torno de mil game centers. Enfim, fiz a aplicação dessa empresa aqui no Brasil. E aí, quando eu tinha 23 anos, mais uma coisa me transformou completamente. Quatro dias antes de viajar para essa empresa, fica, inclusive, na cidade do Google, em Mountain View, eu fui diagnosticado com câncer, e aquilo transformou completamente a minha vida, mais uma vez. Primeiro, quando eu pisei em uma lan house, segundo, com esse diagnóstico. E aí, num processo de reflexão, que foi super importante, primeiro, eu classifico isso como a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e segundo, a reflexão que eu tive foi, eu quero viver com significado, eu quero viver com propósito. Eu tenho só cinco minutos, eu não estou nem na verdade ainda. Enfim, eu quero viver com propósito. E foi dali que eu decidi mudar muitas coisas. A primeira é que eu decidi que eu não queria ser mais dono de lan house. Eu queria, sim, usar o que eu sabia fazer de melhor para impactar milhares e milhões de vidas, e não apenas naquela minha comunidade. Então, o primeiro passo que eu fiz foi, eu me transformei também num líder da Fundação Lance Armstrong, que é a maior fundação de combate ao câncer nos Estados Unidos. Nós somos 200 líderes em todo o mundo, em 35 países, e eu sou representante da fundação aqui no Brasil. Meu papel é quebrar o estigma do câncer, de que o câncer não é uma sentença de morte para ninguém, e sim, você pode usar isso a seu favor e mobilizar outras pessoas para que trabalhem na prevenção primária, que é o que a gente chama, que é se cuidar, comer bem, fazer exercícios, enfim, tudo aquilo. A quem quiser discutir um pouco mais, eu estou super aberto. E o que a gente acredita na Fundação Lance Armstrong é que a união é força, conhecimento é poder, e a atitude é simplesmente tudo. O que é exatamente o que a gente está fazendo aqui na construção dos negócios sociais no Brasil. E aí, conheci um rapaz, que está aqui na foto, ainda jovem, mas que está sentado ali, mais ao fundo, o Rodrigo Bajo, um dos empreendedores sociais mais bem reconhecidos no mundo, que vocês vão ter a oportunidade de ver, eu vou falar dele mais tarde, e que, mais uma vez, minha vida foi transformada. Primeiro porque o Rodrigo, como empreendedor social, sempre me inspirou no projeto de inclusão digital que eu fiz com lan houses, porque eu usava o modelo que o CDI fazia nas, então, escolas de informática e cidadania, eu pensava, poxa, por que a gente não pode usar lan houses para fazer isso? E eu nem conhecia o CDI ainda, pessoalmente, muito menos o Rodrigo. Mas o Rodrigo sempre me inspirou muito. E aí eu passei a fazer parte, recebi um convite, fiquei extremamente deslongeado em participar do CDI, do Comitê para a Democraciação da Informática, em que passei todo o ano de 2009, 2010, na organização, em que criei, ajudei a criar, na verdade, implantei, fiz gestão de vários projetos, incluindo o Projeto Casa da Bahia, plantação, apoio de gestão do projeto Coca-Cola em São Paulo, Sebra, enfim, foi realmente um aprendizado muito grande, eu diria que foi um dos melhores períodos da minha vida em termos de realização profissional. E aí, a partir de então, dentro do CDI, com a minha experiência de lan houses, a gente começou a estudar um pouco mais o mercado de lan houses. Vocês devem estar rindo da foto lan house. Uma foto, essa foto é do sertão, uma foto de uma lan house no sertão, no Nordeste, tirada pelo próprio Sebrae. E aí a gente começou a analisar bastante o mercado de lan houses dentro do CDI. Então, em 2007, o Comitê de Gestão da Internet mostrou que metade do acesso à internet no Brasil vinha do que a gente chama de lan house, 49%. Então, o próprio CDI, como organização pioneira no campo da inclusão digital, começou a refletir, bom, quem faz a inclusão digital no Brasil não é apenas o CDI, sim um canal que foi criado por microempreendedores comunitários, são lideranças na região, e de uma forma extremamente espontânea. A lan house foi uma febre no Brasil. E eu, como empreendedor de lan house, ou ex-empreendedor de lan house, eu colhi bastantes frutos dessa febre. Então, na minha época, tinha três horas de fila de espera todo santo dia, na minha lan house, com 32 máquinas. E eu acompanhei todo esse movimento. Hoje, no Brasil, são 30 milhões de pessoas que acessam a internet através de lan house. Isso representa 35% de todo acesso à internet no país. Essas pessoas estão predominantemente em comunidades de baixa renda, locais em que o único acesso à informação e comunicação se dá através de lan house. Então, o número que eu acho bastante interessante a gente comparar é com o número de salas de cinema, por exemplo, em que no Brasil tem em torno de 2.200 salas de cinema, mas tem 100 mil lan house no Brasil. Então, eu tenho um minuto, poxa, eu vou ter que pular bastante coisa. Enfim, o que a gente pensou foi, quem faz a inclusão digital no Brasil, efetivamente, são os lan houses. E aí, se a gente olha um pouco o empreendedor da lan house, ele tem uma série de dificuldades, desafios. Ele tem desafio de sustentabilidade financeira, é um setor ainda sub-explorado, a maioria das lan houses ainda sobrevivem apenas de acesso à internet. A gestão desse dono de lan house é amadora, ele tem uma baixa formação. Há um alto índice de informalidade, mais de 90% dos estabelecimentos não tem nem CNPJ, rodam na garagem de casa, na sala de estar da casa dele. Então, a gente pensa, como é que transforma a gente no lan house? Como é que transforma essas lan houses? Como é que a gente usa esse canal, que é extremamente potencial, tem uma altíssima capilaridade? Oi, Bernardo, tudo bem? Acabou de chegar. Como é que transforma essas lan houses? Então, nós criamos há dois anos como um projeto, e esse ano como uma empresa, essa é fechada, o CDLan, que tem a missão de transformar vidas, de oferecer, de prover soluções de alto impacto social através dessas lan houses. E a gente tem dois focos estratégicos, que são educação e inclusão financeira. Hoje nós temos 6.200 lan houses afiliadas através de um código de conduta, e elas têm o primeiro acesso a uma rede social, rede social para donos de lan houses, que vocês vão ver rapidamente um pouco mais adiante. Esse código de conduta foi o primeiro passo que a gente fez para alinhar que essas 6.000 lan houses estão comprometidas em promover e aplicar boas práticas. Hoje a base CDLan está dividida dessa forma, crescendo muito mais na região norte e nordeste, onde o impacto é muito grande. O modelo de negócio se dá dessa forma, então hoje nós temos uma série de empresas aqui que querem chegar nesses 30 milhões de usuários. E o CDLan, junto com seus parceiros, donos de lan houses, a gente cria o que a gente chama de last mile, a última milha para chegar nesses usuários. Essa é a rede social dos donos de lan houses. Então, para quem quiser acessar, é cdlan.com.br. E muito obrigado. Aliás, desculpa, tem mais um slide, que é um dos nossos aprendizados, na verdade. Bom, o que a gente tem aprendido, e eu acho isso extremamente relevante, compartilhar ainda mais com um grupo que está extremamente comprometido em criar esse campo, que no CDLan hoje a gente está comprometido em validar o modelo de negócio com impacto, impacto social, rentabilizar a lan house através de produtos que impactam positivamente essas comunidades, contribuir para a transformação de vidas, ser flexível e sem perder o nosso objetivo central. Então, a gente trabalha com um canal extremamente informal, pirata, 90% não tem nem CNPJ. Então, a gente tem que ser flexível de trabalhar com eles, mas ao mesmo tempo e trazê-los para um mundo em que não ter o CNPJ é não ter a certidão de nascimento do seu negócio. Então, a gente muda tudo isso. A gente questiona todos os dias nossos presspostos, todo santo dia. Será que a gente está fazendo faz sentido? Será que é isso mesmo? Será que tem uma maneira melhor de se fazer? E a gente mergulha realmente na cultura das pessoas que a gente está servindo. Meu tempo acabou. Rapidinho, o último slide aqui. Mergulhar na cultura das pessoas que a gente serve. Então, uma das coisas que mais me atraem no CDLAN é poder viajar pelo país, viajar, entrar em contato com o LanHouse, conversar com o dono do LanHouse, conversar com o usuário de LanHouse e ver realmente como a realidade é muito diferente de LanHouse para LanHouse. E ajudar, usar ajuda de aliados. Então, vocês viram uma série de empresas. Hoje nós temos quatro produtos que eu não vou poder falar aqui, mas quem quiser perguntar quais são os produtos do CDLAN, eu posso falar. e muito obrigado a todos. Estou aberto às dúvidas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto